É minha gente, eu mantei cedo hoje, mantei 6 horas hoje, domingo agora, domingão, frio danado, tô até de blusa, nem pra me acabar o serviço ali, porque antes eu tenho reunião 9 horas, uma das 9 que ele chega ali de concreto, porque reunião vai até as 10 e meia, 11 horas, vai me atrapalhar demais. Ó, também tá escuro, o sol nem nasceu, vou mostrar pra vocês aqui, aí ó, escuro, ó, o sol nem nasceu ainda. Não sei se eu vi a ensaiada ali, não sei se eu vou fazer. Visita indo embora já. Não sei por que visita indo embora cedo, acho que visita indo embora cedo. A luz da rua nem apagou ainda, dá pra ver aqui ó. Não sei se você quer as coisas, se você quer as coisas aí tem que trabalhar, tá bom? Eu vou fazer um café ali, eu faço vitamina cedo, né? Eu vou... Eu vou até ir embora ali. E o cachorro tá pra rancor, já que ele saiu agora. É minha gente. Cozinhando um ovo aqui. Aqui é tudo meio brutão aí, já tava pegando, cozinho, ovo, batata doce, banana, leite, eu bato tudo e bico cedinho, as cascas. E dá uma vida aqui na boca, caramba, desde de alho, junto também. Beleza, meu gente? Vamos aí, velho, a luta. Ó, só querer nascer. Mas serve mais pra mostrar um pouquinho. Aí, minha gente, ó, o concreto tá pronto. São 20 pras 8 da manhã. Isso é 38 que eu vi agora. Vamos encher isso aqui rápido, né? Aqui é facinho, baixinho. É igual lá atrás, que era bem alto. Quase 80 centímetros de altura. Aqui é 25. Ai, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que o dia, como diz o outro, que é cedo, fica tarde. Ó. Minha gente, ó, já limpei tudo aqui. Já enchi aqui, ó. Já enchi tudo aqui. Por hoje já terminado, né? Terminou cedo hoje, hein? 8 e meia da manhã agora. Onde era 8 e 29. Antes de ligar o celular. Liga a câmera, né? 8 e 29. Tá bom. E hoje já chega. Vamos fazer outro serviço. Reunião é 9 horas, né? Então dá tempo de fazer mais alguma coisa. Então, mas já, enquanto andando na hora da reunião, eu tô ensacando esses... Espeito maracujá aqui, a mudinha, né? Não é daqui não, daqui eu vou ensacar depois. Acho que tá bonito, hein? Tô ensacando essas daqui, ó. Vê. Essa compra não tem no... Aqueles negocinhos de alface, né? Mas que ela fica meio feinha. Tem que tirar daí. Senão ela tem pouca terra, né? Aí eu tô pegando essas terras aqui que eu... Que eu queimo as coisas, tudo. Tô colocando. Vai ser boa ter bastante vitamina, né? Proteína, não sei como é que fala o negócio. Adubo. Beleza? O povo mostra mais. E eu ensacando. É, minha gente. Depois de muito serviço, reunião, rouro, problema. Ficou no mesmo querendo dinheiro. Tem uma cervejinha aqui agora, ó. Tá bom, hein? Uma da árvore aqui, ó. Aqui no fundo da chácara. Tá bom? Merece também, né? Levantou seis e meia, né? Foi seis horas que eu acordei. Acordei, era quinze pra seis, pra la verdade. Levantei, acho que era seis e cinco. E já comecei a andar certo. Comecei a fazer o concreto lá. Faço não, domingo não. Direto, trabalhando. Ih, esses cachorros falaram. Só na correnta fazer as coisas. Eu já plantei toda a muda do maracujá. Vou mostrar pra vocês lá. Ai, ai, ai. Fundo a chácara. Vou mostrar pra vocês lá. Onde é a muda que eu plantei? A terra tava aqui, né? Eu falei que eu queimo as coisas. De noite ou de tarde eu vou queimar mais um pouco das coisas aqui. Tem um lixo ali, eu queimo e fica bom por caramba. Misericórdia. Tava naquele saquinho, né? Naquele negocinho. Onde é que tava? Muda. Vou mostrar pra vocês aqui. Acho que nem... Acho que já enterrou aqui, ó. Onde é que tava as vidas? Tava aqui as mudas, ó. Vou tacar fogo. Tinha um pouco aqui, ó. E eu joguei um pouco aqui, né? Sobrou. Aí eu plantei. Não comprei saquinho, né? Tá baratinho o saquinho. 40 saquinho. Deu 10 reais. Aqui, ó. Deu 39 mudas. 39 mudas, gente. Caí, mas eu levanto. Porque eu joguei água agora. 39 mudas de maracujá. Mas tem uns que eu coloquei três, ó. Outros que eu coloquei duas, três, duas. Esse não cabia, ó. O saquinho, olha lá. Tem até... De um, um maracujá só, hein? Só maracujá. Ano passado eu plantei aqui, ó. Só peguei um maracujá meio maduro. Você tem que pegar aquele bem seco. Que bem murcho no mercado. Que bem murcho no mercado. Que assim, tá bem boa. Deixei secar uma semana, ó. E eu sei medo demais. Vou me vender. Aqui tem... Se for contar muda por muda, tem quase 100. Eu plantei três em um, dois em outro. Pra acabar, né? Já tá quase meio dia. Meio dia agora. Eu quero acabar de plantar isso aí. Conta e pode ter a boa. Quando eu crescer, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Eu vou até vender. Se alguém quiser comprar, né? Então, minha gente. Eu vou... Escurar a minha mão aqui, que eu mexer na terra, né? Como eu vou tomar aquela cerveja lá, eu vou descansar a cabeça. Olha lá. O camarada trabalhando lá, ó. Meio dia e pouquinho agora. Olha lá, ó. Só quento danado o camarada tá... Tá no reboque. Tem outro aqui fazendo... Costelão no... Costelão no chão. Olha lá. Olha o vizinho aqui, ó. Coitado. Não sabe nem fazer. Costelão no chão. Não trouxe lenta. Queimando tudo com tetágua. Na chácara dele. Daqui a pouco vai arrancar. Os pés de fruta e pôr fogo. Então, nós vamos... Terminando o vídeo por aqui, gente. Um bom final de semana pra vocês. Os restos de final de semana, né? E semana que vem, se todo mundo, seja bom, hein? Beleza, minha gente? Tchau, tchau. Teja uma boa semana pra todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau.